E hoje tem casamento, já estou aqui no salão de festa, onde será a recepção do Léo e da Grazi e a gente acompanhando tudo, organizando com o pessoal da montagem, quase tudo pronto, finalizado e aí vou mostrar detalhes e bastidores para vocês. Olha que linda essa mesa de família, aqui ó, pratos coloridos, olha o detalhe desses pratos, que riqueza, aqui também ó, as taças, diamante, olha que linda, todas seguindo a etiqueta, que são faca do lado direito, garfo do lado esquerdo e a taça do lado direito. Ó, vem acompanhando uma linha, olha que lindo, lá atrás a mesa de doce, os doces ainda vão chegar, aqui em cima, luzinhas vintage, para dar aquele charme e aqui, as mesas já postas, ainda faltam arrumar os guardanapos, que o pessoal está arrumando ainda e aqui mais um detalhezinho, olha que lindo esses balcões, onde serão colocados os doces. E a gente fica por aqui, acompanhando tudo, vou em casa, tomar um banho, me arrumar e voltar, linda e maravilhosa, para a gente celebrar essa cerimônia linda da Grazi e do Léo daqui a pouquinho. Fiquem ligadinhos aí nas minhas redes sociais, que eu vou postando tudo para vocês, todos esses detalhes aí, e o resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Beijo para todos vocês, fiquem aí nas minhas redes sociais, e eu vou postando depois os detalhes dessa linda cerimônia, dessa linda recepção.